Música Essa mina tá me olhando, acho que tá dando mole Ela tá me provocando já faz tempo Isso não vai prestar, não vai Ela é maravilhosa, tem um sorriso maroto O que será que ela tá querendo? Vou chamar pra dançar Vem cá mulher, vem cá Dançar comigo, agarradinho Vem cá, o que você vai gostar? Ah, ai, isso assim, vem pra mim Que delícia, tá gostoso demais Isso não vai prestar, beija minha boca Ai, 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 ai Assim você mata o papai Ai, 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 ai Que boca gostosa eu quero Ai, 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 ai Assim você mata o papai Ai, 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 ai Você tá cheirosa demais Essa mina tá me olhando, acho que tá dando mole Ela tá me provocando já faz tempo Isso não vai prestar, não vai Ela é maravilhosa, tem um sorriso maroto O que será que ela tá querendo? Vou chamar pra dançar Vem comigo, vem Vem cá, dança Comigo, agarradinho Vem cá Que você vai gostar Ah, vai, isso assim Vem pra mim Que delícia, tá gostoso demais Isso não vai prestar Beija minha boca Vem! Ai, 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 ai Assim você mata o papai Ai, 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 ai Que boca gostosa eu quero Ai, 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 ai Assim você mata o papai Ai, 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 ai Vem com o papai, vem com o papai assim Vem! Vem! Ai, 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 ai Assim você mata o papai Ai, 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 ai Você tá cheirosa demais Opa! Ô, mulher! Esse ai, 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 me mata Eu tô tão facinho Eu tô tão facinho Eu tô tão facinho Obrigado